Caminho pra puxar coisa mesmo, forte pra caralho Olha o Ivecão lá, bonitão né Eu sei que a gente que filma é muito difícil Porque as vezes a pessoa quer ver mais tempo alguma coisa e não dá Pra isso é que é que não dá Ano passado tinha muito mais guindácea levantado aqui Esse ano eu não sei o que que deu Eles não levantaram muito guindácea não Não sei se é uma regra nova Hoje é o primeiro dia Ainda vai chegar muito caminhão depois Muito topo O cara dorme lá em cima Você pode filmar lá? Você pode filmar? Ah, merci Olha só Olha só Cara, ela achou muito bom Tá ativo, velho Tá ativo, velho Muito bom, velho Muito bom Grande, velho É enorme isso aqui, velho Não é Dê-o O que é? É O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cheque É um mais bonito que o outro, hein? 450S Olha só É uma máquina, hein? Unidão pra caramba Alto, gente, muito alto Muito alto mesmo Muito alto Muito alto Fala, onde é que vocês estão? Isso é alguma brincadeira O cara tem que Usar a empiladeira pra Passar dentro do garfo Cadê o meu amigo da empiladeira? Ih, encostou Fudeu Vamos dar os óculos pra lá Diga aí, onde é que vocês estão? Eu tô aqui na bandeira Aqui Tá, pera aí Tô aqui perto da bandeira da Suíça ainda Tô filmando Tô indo Tô aqui Não é só esse aqui Oi? Tô aqui Muito top O cara desenhou lá O Bud Bud Spencer Um calmado É incrível Olha só Top Tô com a espelha Vício Vício Tá ríos Víde lá Víde lá Não Tô com água Vítes lá Tô com água Víde lá Tô com água Magnífico Olha só Cara, muito, muito Muito bonito Você pode? Você pode firmeir? Ganhou, ganhou Salve 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 Você quer ir lá? Você vai subir lá? É bem Eu sou o carro do Palo do Brasil Olha, 30 metros Sim, isso é você? 100 anos 30 metros Isso é longe Sim Isso é longe Você tem dois 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 Olha isso aqui Olha isso aqui Esse vectracker Isso aqui é É pra montanha Pra salvar Tipo da ONU Alguma coisa assim Quem sabe Os equipamentos da ONU Seu equipamentos da ONU O passado já estava aqui Essa carreta Essa carreta aqui Ela encolhe Ela encolhe Ela retrai Vento Montanha Montanha Essas coisas Estilo de gips Tão lindaste São tudo caminhões Que operam De forma Diferente Tão lindas Tão lindas Tão lindas Tão lindas Que operam Tão lindas Tão lindas Tão lindas Ea lindas É diferente Tão lindas As vezes Tem uma porta Não Tão lindas Perguntou se era ele Que era bonito ou caminhão Olha Muito legal Eu vou dar uma volta lá Vou filmar aquela mulher do exército Eu achei ela muito gatinha Vou passar por lá Vou filmar ela, só pra vocês Filmar barbado não tá muito certo não Olha só Olha a equipe Todo um aparato Muito tal Ela tá lá Discretamente Olha só Que legal cara Muito diferente Tem ambulância Diferente né Vamos lá Vamos lá Vamos lá filmar aquela gatinha Olha isso aqui Olha os antenões Isso aí pega até o Japão O cara vazou dali O cara vazou dali Diferente Discretamente Que discreto também Que é pra não Não causar Não é tão bonita não Deixa pra lá Muito legal Tem várias 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 Vamos lá Vamos filmar aquele bonitão Olha Isso é um parque Um parque show Ali É Muito legal Vê se consigo filmar lá dentro Vai lá Vai lá Vai lá Vou fazer uma foto aqui galera, deixa eu pegar meu celular Isso é top Cara muito top, olha só Ele tá sujo viu, pra ele ter vindo nessa exposição aqui, o cara podia ter passado um paninho nele Olha só Vai dar de chumar lá dentro, como vocês nunca viram Peter Bitter por dentro Tô falando baixo ele, nunca viram Peter Bitter por dentro Tá bonito aí, eu não tô vendo Beleza né, vou afastar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor Vamos lá Bonito né Vamos lá, vamos lá pra frente Ah A gente acha um lixo pra pô né Essas Muito top Caralho 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 Meu Deus Vamos Tem caminhão aqui, nada de pé Ave Maria Não tem condição não Nossa Nossa Caralho 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 Oi, onde é que vocês estão? Cara, eu passei Cara, eu passei Da bandeira da Suíça agora E tô Tô subindo Não sei onde é que vocês estão Tá ok, tô subindo Nossa Muito top Vamos ver o caminhão Olha essa manha aqui Não sei porque que jogaram os mantos Tudo que é pro fundo Olha quantos eixos tem esse tranco aqui Aqui é coisa pra força Cinco eixos Levantar caçambão Olha o tamanho do caçambão Olha isso aqui que bonitão 560 Olha o tipo da Caminho de lixo Linxo Muito bom hein Muito top Vamos vendo aí galera Daqui a pouco fazer uma like Top das galáxias Muito caminhão Muito caminhão Poguindo assim Lúdia Tidak 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 Otra Tidak Obrigado.